Saudações, galera, mais do stand da Volkswagen, galera. Só carro top. A brasileira também tá no top. Pera, pera, hein, galera? Vou passar para o outro lado ali. Algumas paquetes aqui, alguns detalhes. Os acabamentos, os detalhes dos carros. Muito legal o stand da Volkswagen, galera. Muito legal mesmo. Ali tá normal, mas vamos dar uma filmadinha por ali. Aqui é o Fox. Não, galera, o Fox. Aqui é uma saveirinha aqui do lado. Amarok, nada demais por aqui. Como vocês estão acostumados a ver na rua aí. Ali dentro tem um Golf GT, mas aqui é um filme. Normalzinho, né, galera? Como vocês estão acostumados a ver por aí. Vamos ver o que tem mais ali do outro lado, galera. Forte abraço, valeu!